Jornal dos Municípios 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 deixavam de receber, recebiam a menor. Então, na hora que o dinheiro veio, por que não é deles? Se o Fundeb paga até o 14º salário, quando o Fundeb tem sobra, é rateado entre os professores. Então, o dinheiro, no meu entendimento, é dos professores, 60% é dos professores. Isso também, para mim, é uma surpresa muito grande, o contraditório, as pessoas que se contrapõem a dar esse dinheiro dos professores, a dar não, a devolver esse dinheiro dos professores. Se depender aqui da Câmara, eles terão esses 60%. Como é que está a Câmara junto à Prefeitura? A Câmara tem tido uma sintonia institucional. A Câmara já teve dias muito melhores com o Executivo, mas ele hoje encontra aqui na Câmara um terço de vereadores na oposição, que são sete vereadores. E sete vereadores já dão trabalho ao prefeito. A prova foi que eles abriram a CPI. Sete vereadores é um terço da casa, né? Então, o prefeito conta ainda mais ou menos com 13 vereadores. E as matérias de dois terços ele não está conseguindo aprovar, porque eu não voto em matéria nenhuma do Executivo. nem para ajudar, nem para atrapalhar. Eu sou, meu voto é de Minerva e eu estou exercendo ele assim, e vou exercê-lo assim até o dia 31 de dezembro do ano de 2020. Qualquer matéria que tiver empate, aí você será conhecedor do meu voto. Nós estamos no mês de aniversário de Imperatriz, né? 167 anos. O que se pode dizer dessa cidade? É a gigante. É uma cidade que supera todas as expectativas. Imperatriz de 20 e 20 anos, ela sofre um caos. Mas ela se supera. E a gente vê que Imperatriz, Zé Filho, é isso que o povo diz no Brasil inteiro, principalmente na região aqui do Norte e Nordeste, quando uma pessoa diz assim, rapaz, lá na Imperatriz está ruim, é porque em outras cidades já morreram. Quando acusa que Imperatriz está ruim, as outras cidades já estão caos. É isso, a nossa querida Imperatriz completa mais uma primavera e o povo de Imperatriz festejou bastante. Eu observei que o dia 16 de julho foi bastante festejado. Eu também festejei. Quero aqui aproveitar ainda o ensejo para desejar felicidade aos nossos munícipes que participaram do aniversário da nossa cidade.